Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Deixa o like, e hoje galera, eu fui desafiado aí de estar completando 3 trilhões de energia, foi isso mesmo E eu cumpri os 3 trilhões que estão aqui, o que é que a gente vai estar fazendo? É estar torrando esses 3 trilhões pra ver o que é que vai dar de força, beleza? Então você já vai comentando aí quanto que vai estar dando de força Lembrando que eu vou estar comprando a GMI PES no dobro de força pra estar ajudando E aí vocês tem que estar acertando Se vai dar, tipo, eu tô em público aqui, ó Aí vocês tem que estar acertando, que eu vou estar até ajudando alguma pessoa E eu vou pegar o carrinho pra gente brincar um pouco, ver o que é que vai estar acontecendo, entendeu? E vocês tem que acertar quanto que vai dar de força aqui, beleza? E quanto vai dar de rebate, porque eu vou estar... Vai estar mostrando aqui quanto de rebate a gente vai estar fazendo E eu vou estar fazendo o rebate também nesse vídeo, beleza? Então, vamos começar? Vai ser o seguinte, cadê o carrinho? Eu vou estar pegando o carrinho aqui E a gente vai lá pra última ilha Eu vou estar pegando quem tá aqui, deixa eu ver quem tá de amigo aqui É o Bluey Ixi, acabei pisando aqui, o carrinho tá aqui, nossa Olha, tá vendo o que aconteceu aí, ó Morri, porque, tipo, eu fui Vista aí como que eu estivesse querendo ultrapassar a área, beleza? Voando Porque se você ultrapassar a área voando Nossa, esse negócio aqui complica Se você passar a altura, tipo, desse muro aqui, ó Se você passar a altura demais Você é como você tá, tipo, tentando invadir as plataformas do jogo Sem ter a força Aí eles acabam te reiniciando o seu personagem, entendeu? Foi o que aconteceu E cadê o carrinho? Ah, tá aqui, vamos pegar o carrinho aqui Beleza Ó, vou bem pelo canto aqui agora, hein Peguei Pronto, tá aqui Agora eu vou mandar salvo aqui Porque a galera deve estar comentada aqui Pronto, já mandei salvo aqui Eu queria achar a Gwen Vou voltar do começo aqui, né? Vou voltar voltando do começo Vou ver cadê o carrinho Ela tá aqui, ó Ele fica girando, não para, né? Vou ver se alguém vai... Aí, pegou um Pegou dois Beleza, vamos lá Vou ajudar a galerinha aí a ficar forte, né? Eu nem sei Não dá pra ver o nome de quem é Mas eu vou estar levando eles pra lá Pra última área E vou estar... Cadê? Eles soltaram, foi? Nossa Soltaram, galera Tipo, eu ia pegar aqui Eu ia dar uma força pra galerinha Cadê? Pega aí, pega aí Suba Suba aí pra nós ganhar Ganhar money, money Eles soltaram por quê? Ela pegou um Vou lá do começo Eles tão pulando, galera Vamos ver se tem alguém no começo aqui E a galera Tão certeza que eles vão querer entrar Só que tem que dar um jeito aí Tá parando o carrinho Beleza, parou Vamos ver se a galerinha vai entrar Vamos lá Vamos andar devagar Ih, nossa Tá bugado esse carrinho, ó Ele para de girar Depois começa girando de novo Vamos ver se a galerinha vai entrar Vamos lá, vamos lá Ó, acabou de entrar o Luiz aí também É o Luiz esse de morenão aqui, ó Deixa eu ver se alguém entrou no carrinho aqui Ainda não entrou ninguém Nossa, ninguém quer se ajudar Entrar daqui, velho Entrou doido e depois saiu Olha lá, Luiz Entra no carrinho aí Entra no carrinho aí Que eu vou voltar Ajudando você a farmar Vai, entra aí Nossa, o carrinho tá doidão Olha lá, entrou Bora lá, Luiz Vou ajudar você Segura aí Agora vai, hein O Luiz quisa ser ajudado Vamos lá, vamos lá Segura Vou tentar pegar os pesos aqui Que dá bastante pra nós, Luiz Pera aí Esse aqui não dá muito bom Esse aqui, ó Segura aí Vamos ver se aqui Pega aí, Luiz Pega aí Nossa Ele tá girando Galera, é um pro outro aqui Ele não quer pegar nesse É um pro outro Luiz vai ficar zonzo Vai, pega esse Pega esse Deixa eu ver se eu consigo parar aqui O Luiz não tá querendo farmar, velho Tem que clicar, né? Eu até Até no vídeo anterior, galera Eu não sabia que tem que estar clicando Pra gente estar farmando Vamos ver aqui Cadê ele? Tá aqui ainda, ó Eu acho que eu não sei se ele consegue chegar nessa área Ele tá com quanto de força Tá com 7 mil só, ó Tá vendo, ó Eu ajudaria bastante ele se ele conseguisse pegar aqui, ó Pega aí, Luiz Pega aí Pera aí, pera aí Deixa eu tirar aqui Cadê ele? Vou voltar aqui Pra você que ele tenha saído do jogo Vai, pega aí, Luiz Acho que ele não tá sabendo, galera Também, ó Acho que ele não sabe Que é pra pegar pra farmar, né? Ele só pode Eu acho que só farm Se ele pegar Ó, eu posso pegar aqui, entendeu? E puxar, ó Vamos lá, ó Mas pra ele Ele não vai ganhar, né? Tipo, só ganha eu, ó Aí se ele Nossa, farmou muito aqui, galera É sério Ele farmou bastante Essa aqui é a área que eu gosto mais de Deixa eu mandar ele clicar aqui Pronto Eu mandei ele tá clicando aí Vamos ver se ele vai clicar agora Ó, pra ele tá aparecendo Pra mim tá aparecendo aqui Deve tá aparecendo pra ele Vamos ver se ele vai pegar aqui Ah, galera Ele falou que não tá dando Não tá dando pra pegar Ah, então Deve ser algum lag, né? Deve tá lagando pra ele Não tá dando pra pegar Bom, se estivesse pegando Ia ser da hora, né? Tipo, ia farmar bastante Vou largar ele aqui na última área Vou levar ele pra essa última área aqui Rapidão Beleza Pronto Vou soltar ele aqui, ó Ele não quer farmar Vamos ver se ele consegue pegar pelo menos um aqui Pega aí, Luiz Vai Nossa, tá muito lagado Bom, soltei o carrinho Não deu pra pegar Então essa aqui vai ser a área, galera A gente vai tá farmando Que é de 24 milhões aí Por consumo Beleza Então vocês já colocaram no comentário, né? Quanto que vai dar de força Se você não colocou Já coloca aí Vai ser o desafio de vocês Pra vocês terem acertando aí Vou tá dando like De coração Pra quem tá acertando Beleza E também eu quero que vocês acertem Os rebates, tá? Vocês acertam o rebate E a força Beleza Então é isso Vamos lá E antes de começar, galera Eu vou tá comprando aqui no shopping, né? Que é o dobro de força Que eu tô precisando do dobro de força Vou comprar esse aqui de 30 minutos Deixa eu ver O dobro de speed O dobro de string É isso aqui, ó Vou comprar esse aqui de 30 minutos Beleza E a gente vai tá ganhando o dobro Pronto Comprei E eu vou tá começando agora, hein? Vou começar Já comentaram aí embaixo Deixaram o like Então Comecei Beleza Liguei o autoclick E é isso aí Vamos farmar E vai demorar um pouco Até chegar a uma altura A máxima aí, galera Pra consumir tudo Beleza Demora um pouco Porque daqui a pouco Chega a 100 milhões Tem uma área Um lugar aí Que era 100 milhões Não era? Eu tava farmando mais de 100 milhões E agora eu não lembro Pera aí Deixa eu pular aqui pra esse lado Deixa eu ver quanto é que vai farmar aqui Acho que é o mesmo jeito Deixa eu ver Pega É o mesmo jeito Teve um lugar Que eu tava farmando mais de 100 milhões Na última vez que eu farmei Ó o Luiz farmando, ó Baby tank Eita O Luiz tá acabando Tá ganhando muito O Luiz tem muita energia 7.95 E o meu tá indo 145 mil Ó o rebit Já tem dois rebit Aí no caso, né? A gente vai tá farmando muito, galera Meu Deus do céu É pra isso Vocês viram que eu troquei de roupa também Ó Vesquinha aí A roupa Acabei comprando essa blusa Que é tipo meio de frio Tinha a manga, né? Da blusa Mas o que aconteceu Que o braço Como ele é forte Ele não mostra a blusa Tá? Ele só mostra Se eu tiver pequenininho Se eu fazer rebit Por exemplo Ele mostra quadrado Aí quando ele vai ficando forte Ele rasga a blusa do braço E aí, ó Comprei esse short E essa blusa de frio Beleza? Então vamos que vamos Salve aí pro Luiz de novo Aí que ele Que não deu pra farmar Galera Eu ia ajudar ele a pegar muita energia Vai dar pra pegar bastante Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá 78 milhões Aí pro consumo De jumper Nossa 3 trilhões É um desafio aí Muito, muito brabo Galera Tipo essa Essa energia aí Você consegue tá farmando bastante Conseguir em menos de um dia Tá? Se você farmar muito Você consegue farmar Conseguir menos de um dia Com os melhores pets Você tem que ter Os melhores pets mesmo Tipo Como é que diz? Aqueles pets que você consegue evoluir Tá? Você consegue evoluir muito No máximo Você consegue farmar Comprando as game pets As game pets Os boost Aí você consegue farmar Aí muito, muita força mesmo Muita energia Pra virar em força no caso Ó 3 rebits já tem Vai pra 26 Depois a gente vai tá olhando Olhando aí no top global Com quanto É que é pra entrar no top global Que é top global 100 Você pode tá entrando com 30 40 rebits Quem sabe eu não posso tá entrando também Com esses tipo Energia que eu já tenho E a gente vai tá transformando em força Vamos lá Vamos que vamos O Luiz tá fazendo a dancinha aí Ó Ó Você queria ajudar ele galera É sério Eu tipo Toda vez quando ele tem um jogo Eu tenho que ajudar Eu tenho que tá dando uma força aí Pra ele ficar forte né Como eu tô ficando forte Quero ajudar As pessoas a ficar fortes também Ó Você imagina farmar galera É tipo Eu tenho a A game pets aí de farmar 10 vezes mais Imagina se eu não tivesse O tanto que ia demorar Pra consumir 3 trilhões aí Beleza De vez em quando Eu vou tá dando uma aceleradinha Pra não tá Pra tá acelerando um pouco o vídeo Beleza Ó Já aumentou mais um rebite Ó Tá com 4 Com 23 27 rebites A gente já tem garantido aí Beleza Eu creio que eu vou tá conseguindo Fazer rebite já Ih Cadê Luiz Saiu já Acho que ele não tá mais nessa área não né Cadê ele Ah Acho que ele tá farmando ali ó Olha lá onde ele tá ali ó Ele tá farmando o restinho da energia Mas é isso aí Vamos que vamos Ó Sessenta e seis Sessenta e sete milhões aí É Aqui pra você tá pegando Então ele já tipo Eu acho que ele não pega aqui Pega Acho que não Só se ele tiver bastante energia E o meu tá descontando aí 148 milhões por segundo Eu acho que é por segundo que fala né 150 por segundo galera Meu Deus do céu Daqui a pouco vai acelerando mais aí ó Daqui a pouco vai Tipo 200 300 milhões E a gente já tá com quase 300k de força Então Nossa É uma meta muito boa 300k de força É muita força É sério galera Nesse jogo aqui É muita força Beleza Como vocês podem ver Já aumentou mais um rebite né 4 Tem com 5 agora Já já vai aumentar pra 6 E eu tô com 370 mil de força E já tá em 2.24 trilhões Aí já tá Já quase É Quase um trilhão já foi Torrado aí Já foi consumido aí galera Então E o Luiz tá pulando em cima de mim Eu nem sei porquê Sai daí Luiz Será que ele tá precisando Que tá ficando forte também junto Ó Ele aumentou pra 214 milhões Por segundo aí De jump Né De troca por De energia Por força Então daqui a pouco Vai cada vez Vai acelerando mais Aí vai chegar numa hora Que vai consumir muito Muito rápido Acho que Rebite galera Ó 6 ó Na hora que eu tava falando Aumentou mais um 6 rebite Com 23, 29 Ó Quase 30 rebite A gente já tem aí 30 rebite A gente fazendo Nossa É muito top também Beleza Vamos lá Vamos que vamos Ó Quase aí Quase um trilhão Já foi Tá vendo Vai aumentando E a velocidade De descontar energia É muito grande Também Ó 2.04 Ó 2.03 Você vê que tá aumentando A velocidade Tá vendo Vai ser muito rápido Pra descontar Ó Menos de 2 Tá vendo aí E vai ser rapidinho Galera E quem comentou aí Beleza Vai tá ganhando Um coraçãozinho Um like aí Vamos lá Vamos que vamos Olha a velocidade É verdade disso Meu Deus do céu É muito peso Galera É muito Tipo Você tem que farmar Muito pra você Conseguir desse jeito Acho que tem mais De uma semana Que eu não trago O vídeo Do strongman Então Eu tenho que tá forte Tem que tá forte Gasta muito Tipo Boost Aproveitar Essas gamepacks Que eu comprei E o Luiz Eu acho que ele tá Indo embora Será que ele consegue Sair daqui Ele ficou preso Não consegue sair não Lá Tá tentando sair Ele vai ter que Iniciar o personagem Vamos ver Ele tá preso Aqui comigo Olha lá É Luiz Ele tá empurrando Devagarzinho Olha lá Tá tentando um bug Tem um bug lá Que você consegue Tá empurrando E ele tá tentando Lá Tá tentando sair Agora Ou ele espera eu Pra gente ir Pra lá Ou ele vai ter que Iniciar o personagem Voltar pra lá Eita Lá Tá querendo Sai pelo cantinho Não vai Vai ter que ficar Aí Não vai ter jeito Vamos que vamos Galera Vamos que vamos 1.67 Tá aumentando Aí a velocidade De descontar 7 rebits E a gente já tem 30 rebits Garantido E a gente vai tá Perdendo essa força Aí O que eu ganhar De força É tipo 500 600k E eu vou tá Ganhando quase Um trilhão De força Daqui a pouco Eu não vou ganhar Porque eu vou tá Fazendo aí Os renascimentos Senão eu ia tá Ganhando Muito bom Tipo eu ia farmar Mais um pouco Mais o dobro Tipo eu farmei 3 trilhões E podia farmar 4 Depois E eu podia tá Pegando e deixar Farmando Eu vou pegar 1 milhão 1 milhão de força Mas deixa Mas deixa quieto Eu vou tá Fazendo rebits Porque pra mim A velocidade Tá aumentando Ó 7 com 23 30 rebits Muito bom Depois eu vou tá Olhando aí Viu o top global Quanto que é Pra mim tá Entrando no top global Pra mim Da próxima vez Eu tá farmando E tá entrando Se não entrar agora Né Porque antes Era 20 e pouco Se já entrava Hoje eu não sei Agora que eu tô vendo Galera Esse personagem Aí o avatar Do Do Luiz É engraçado Né Olha lá Cara é cão Não tem rosto E ele tá fazendo A dancinha do movimento Olha lá Ele sabe que tá Sendo gravado Né Agora sim Olha a velocidade Pra descontar a energia Galera Olha pra ali Olha a velocidade Que tá sendo Consumido Minha energia 344 milhões Aí É tipo Se eu não Fizesse renascimento Ó Eu já tenho mais um Né No caso renascimento A gente já tem 31 rebits garantido Se eu não fizesse O que é que Ia tá acontecendo É Tipo Da próxima vez Que eu venho Isso aqui Eu já ia tá pegando Aí Ia tá descontando Consumindo aí Energia 353 milhões Por segundo Então Nossa Ia ser muito top Tá Eu ia tipo Farmar muito Muito rápido Mas vamos lá Eu vou tá fazendo Eu falei pra vocês Que eu ia tá fazendo E vamos ver Quem vai acertar aí É No vídeo Quem falou que Que acertar O tanto de força E o tanto de rebits Tá Eu acho que isso Vai aumentar mais um rebits Então a gente vai conseguir Faixa de 32 rebits Aí Mas já tá bom 32 Já é uma Uma etapa muito boa Também Vamos lá Ó Rápido Rápido mesmo Vai passar dos 600 mil De força Já passou Dos 600 mil E tá faltando Só meio Meio trilhão No caso 530 bilhões Tá faltando Pra gente tá Consumindo aí Já tá com quase 400 milhões Também Pra tá descontando Eu quero mais um rebits Pegando mais um rebits Já tá bom Vamos lá Vamos lá Pronto Peguei mais um rebits Era o que eu tava precisando Eu sei que não vai dar Pra pegar mais um Porque já tá pegando mais um E dá 33 Mas já tá bom Ó Nossa Só a velocidade Que tá indo agora Meu Deus do céu 400 milhões Já tá indo De troca Por energia Por força E 633 mil De força Muito Muito incrível Galera É sério É muito top Você chegar aí A essa etapa Beleza Vamos que vamos Já tá acabando Ele está ali Dançando Dançando Não para Vai passar de 650 Quem colocou 600 650 Chegou o próximo Também né Ó 651 Eu acho que pra acertar É muito difícil Galera É muito difícil 655 650 660 Vai dar 660 Ó Eita Quase 660 De ligar o alto clique E é isso Foi toda A energia Toda a energia Que eu tinha Já foi E eu tô fortão Ó Muito forte Colossal Bom Não sei Nem sei como é Que fala isso aí Mas eu fiquei muito forte E agora o Luiz Não consegue ir pra lá O carrinho Não tô com o carrinho Luiz E agora Vamos ver se eu consigo Tá arrastando esse peso aqui Ó Ó Agora eu tô arrastando Mais de boa né Tipo Não tão de boa Mas Nossa 2 e 15 Só Meu Deus Olha quantos eu consigo Pegar aqui Vamos ver 1 2 Só 1 Como assim Isso aqui não tá bugado Galera Só um só Por isso que não tá atualizando Deve estar bugado Ó pra isso Ó Peguei Ixi Agora peguei muito hein Agora peguei 5 5 é meu máximo Ó Mas eu nem assim Eu consigo arrastar ainda Ó Tá vendo Mexe Mas eu não consigo arrastar 5 Ó Vamos lá 3 3 eu consigo arrastar pesado 2 Eu consigo trazer mais ou menos Tá vendo Ó Mas Nossa Com 659 mil Mesmo assim Mesmo assim Tô apanhando ainda Meu Deus do céu Ó Pra isso Vem 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 E o duro Você tem que tá desviando das coisas Travou Travou Tá vendo Puxei à toa Agora vou vir por aqui Que é mais melhor É que eu acho que consegue passar Ó Ó Beleza Então foi isso Deu 659 mil de força 0.22 Né E deu mais 9 rebites Então vai dar 32 renascimento Beleza Vamos tá saindo aqui Isso aqui eu consigo tirar ainda Deixa eu ver Aí eu consigo atravessar né E o Luiz O Luiz ficou lá Então eu vou tá indo pra área de começo né Tá clicando aqui E a gente faz o renascimento lá Beleza Vamos lá ó Vou voltando Ó Todos Todos aqui você consegue achar um vermelho Beleza Ó Você vai voltando Cadê o outro Todos você acham vermelhinho rapidinho Nossa Você consegue chegar Você viu aí cheguei caindo ainda Que é isso Meu Deus Que queda Ui Oxê Ou pra você que nem ficar não Então é isso aí Tô aqui na área de começo né A galerinha tá tudo aqui Todo mundo farmando E o que a gente vai tá fazendo agora O dobro de energia tá ali ainda O grande galera Só é ruim isso aí Tudo que você passar do lado aparece Entendeu Tipo aqui ó Você clica aqui ó Aparece aqui tá vendo Tipo Muito espaço pra você É Eu vou tá fazendo o rebrit E a gente vai tá olhando o top global Beleza Vê se eu entrei Quem sabe Eu não vou tá lá no top global Não é isso Então vamos lá Oxê Que é isso Eu sentei na privada aqui Véi Nossa Ih Morri Eu sabia que ia acontecer isso Tá vendo aí ó Você é expulso Nossa senhora Pronto Vamos lá Sentei de novo na privada Sai daí Chega de privada Eu vou tá fazendo o rebrit Cadê o Luiz O Luiz tá ali já O Luiz ficou lá Será que ele não sabe Vê na inicial personagem Vamos lá Vou fazer o rebrit aqui hein Beleza Ok Então vamos lá Ok E é isso Pronto Fiz o rebrit 32 rebrit E fiz aí o emblema Concedido Passei de 30 rebrit Você recebe o emblema Beleza Agora é Cadê o rebrit É nascimento né Aqui ó Personal É Beast rebrit Vamos lá Qual é o mínimo Esse aqui é o 23 É Não sei Vamos lá Eu tenho que descer lá embaixo Peraí Me encostar mais Vamos descer lá embaixo Ó Ó 35 98 Nossa Mais 3 rebrit Galera Eu consegui o top global É brincadeira Mais 3 Eu consegui Tá entrando aí Em top global E de força É quanto aqui Personal Beast Team Blade Aqui eu acho que a galera Fica mais tempo no jogo Não é isso E aqui é O string Ganho Não é isso Vamos lá Eu acho que eu não tô No top global né Não O máximo que é 3.740 milhões Eu não consegui ainda Nem consegui nem um milhão Ainda de força Esse aqui é de energia né Vamos lá Ver quanto de energia 12 trilhões O máximo que eu consegui Foi 3 Então Não tô nenhum De top global ainda Mas é isso aí galera Vocês viram aí Quem acertou Beleza 32 rebrit E quem acertou 652 né De força Aí eu vou tá dando coração aí Beleza E o Luiz tá aqui Salve pra ele de novo E depois eu vou tá farmando De novo Beleza Eu vou tá farmando Deixa eu ver quanto é que eu pego aqui No No baúzinho Sai daí Luiz Da frente Ó 2.60 Vamos coletar Pronto Eu já começo com 2.60 de força Aí igual eu falei A minha camisa Tá vendo Agora mostra ó Quadradinho Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu consigo dar uma estouradinha aqui Pronto Vamos clicar aqui Vamos pegar Ó Vou mostrar a camisa pra vocês Tá Eu vou dar uma farmadinha só pra mostrar Ó Prontita Quase estoura hein Quase Mais um pouquinho Tem estourada a blusa Ó Tá vendo aí Blusa com manga É uma blusa de frio galera Como tá tempo de frio né No Brasil todo eu acho Praticamente E aí eu comprei aí um skin E essa skin é muito top Não é isso Pronto Então é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza Deixa o like aí Comenta Compartilha E é nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau